Quando você for pensar em operar tendência, você tem que ter uma construção lógica em cima disso e definir o porquê que você está operando tendência, o que é uma tendência. Vamos lá, pessoal. Na estatística, tendência é algo que se repete. Então, por que é tão focado, por que é tão ensinado e difundido o operacional, o raciocínio de operar uma tendência? Porque a partir do momento que o mercado pega um lado, se ele estiver em tendência, ele tende a continuar para esse mesmo lado. Então, primeiro você descobre para que lado o mercado está, para depois tentar pegar o restante dos movimentos. Esse é o raciocínio por trás de tendência. Agora, uma coisa que você tem que entender, que vai te ajudar e muito, é colocar em mente que o mercado não está em tendência toda hora. Por que? Porque existe bastante literatura e conceitos passando para a gente que, através de um cruzamento de médias ou um determinado candlestick, define-se o início de uma tendência. Porém, eu não uso somente essas variáveis para definir uma tendência. Para mim, uma tendência tem que ter algumas coisas dessas que eu acabei de falar, porém, mais cenários envolvidos. E esses cenários têm a ver com o próprio movimento e, principalmente, o que eu vou utilizar é um comparativo de fluxo. Então, é o seguinte, a primeira vez que eu fui estudar tendência e conversar de tendência com os meus amigos que operavam junto ali comigo, eu falei, olha, a tendência, a lógica de tendência é entender o lado e partir desse lado, normalmente com auxílios de médias ou auxílios de algo que traga o peso do mercado te falando o lado que está. E aí você vai dessa média para frente, ou desse nível de preço para frente, de modo que você encontre o lado que o mercado está. E o primeiro questionamento que se vem na mente é, tá, mas é a partir de qual média, né? Então, isso já é uma possível objeção e nós aqui na FPLM não usamos dessa maneira. Então, a partir de um primeiro raciocínio, né, a partir do que que você vai olhar uma tendência? Então, da onde que a gente vai olhar a tendência? A gente vai olhar aqui, ó, dessa linha central aqui, ó. A MEP, ela não é uma média qualquer, né, ela não é, na verdade, nem uma média. A MEP, ela é uma composição matemática que a gente vem desenvolvendo há muito, muito tempo, baseada em todos os estilos de algoritmos existentes, né? Hoje, a distribuição de como que são essas ordens. Então, mais do que preço aqui, ela está medindo também comportamento. E isso aqui é o que a gente mais se aproximou até hoje do que é o real preço justo do mercado. Então, antes da gente chegar na MEP, né, primeiro de tudo precisa de uma calibragem de qual que é a real frequência de mercado, ou seja, como que os HFTs estão trabalhando daquela maneira, como que a disposição de frequência está para aquele dia. Então, tem-se uma regulagem, então aqui no índice eu estou no 22R. Depois dessa regulagem, aí sim, a MEP vai estar redonda para o que é realmente contar a disposição de liquidez nesse dia, a disposição de players nesse dia. Então, a MEP é o que mais se aproxima de preço justo, é o máximo de tecnologia que a gente já conseguiu encontrar até hoje. Então, por isso que a gente está com a MEP aqui já há bastante tempo e ela vem sendo nossa titular para mapeamento e resolve esse aspecto. Então, essa linha laranja aqui, ela traz para a gente uma mensuração do que é o preço justo. É dela para cima ou dela para baixo. Então, nesse nível do meio, é onde a gente vai buscar visualizar momentos para entender uma tendência. Porém, é aquilo que eu passei para vocês, que não é toda hora que o mercado está em tendência. Então, você tem que otimizar a usabilidade do conhecimento de tendência e ser estratégico na hora de estar utilizando. Porque se você simplesmente colocar toda a sua entrada, toda a sua leitura em cima de um jogador só, esse jogador não faz time. E a gente sabe disso, né? Então, um sinal só de candlestick não leva ao mercado nas costas. Um cruzamento de médio não leva ao mercado nas costas. Então, a gente precisa ter construção de cenário, que é o que eu chamo de 3Cs, né? Que é o comparativo, o contexto e o cenário. Quando você tem essa formação, aí você tem um time mais completo.